O seu melhor amigo vai amar! Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Tudo bem? Estou aqui sem meu óculos. O óculos é minha alma, mas sem alma. Eu posso procurar a sua. Lá no fundo, o secador de cabelo da minha mulher, escute. Eu vou estar no dia 21 de julho, às 20h30. É uma quinta, em TAPES. Com todos os barulhos da casa, os ruídos da casa, os rumores da casa. Para falar de amor. 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 Olhando nos olhos, sem óculos. Eu posso sentir minha face quando eu estou com você. Mas eu amo, mas eu amo. Eu posso sentir minha face quando eu estou com você. Mas eu amo. Eu amo, mas eu amo. Amor. Obrigado.